Oi meninas tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um cara, sabe aqueles lá da favela que andam com uma toquinha assim? Meninas, esse youtuber é um... Hoje eu vou fazer um tipo de um desabafo assim... É... Sabe aquele... Esse youtuber é um big brother, um big bosta, um big brother a céu aberto. Vocês são os que deixam as mensagens lá, só que lá no big brother não pode deixar mensagem, né? Vocês não são conhecidos, né? Mas aqui vocês podem dar a opinião de vocês a hora que vocês quiserem. A hora que vocês quiserem, vocês podem dar a opinião de vocês aqui, sabe? Eu gosto de participar desse big brother, entendeu? Só que assim, eu tenho que me acostumar um pouco com a maldade das pessoas, sabe? Só que as pessoas acham assim que eu sou tão boba, tão boba. As pessoas acham que por causa que eu dou essa risadinha aqui na hora que eu tô falando sério, elas tiram eu pra falsa, pra, sei lá, pra cínica, entendeu? Só que as pessoas não conhecem assim, o meu verdadeiro eu ainda. Eu gostaria que vocês me conhecessem. Só que talvez vai demorar bastante, né? Porque é um big brother assim... É um big brother que todo mundo dá a sua opinião, todo mundo quer se ver, né? Eu adorava quando eu fazia parte de um canal que eu dava a minha opinião. Eu amava, sabe? Eu amava assim que eu podia dar a minha opinião lá embaixo e eu já chorei hoje, por isso que eu tô nervosa aqui. Daí, tipo assim, eu queria dizer pra algumas pessoas que eu tô aí, acho que umas youtubers aí, que essa minha risadinha aqui que eu tô tendo agora é de nervoso. Não é um vídeo... Não é que eu tô, assim, sendo... É, agora eu tô sendo cínica, tá? Agora eu tô sendo cínica. Eu quero dizer pra vocês que essa cara de bobinha aqui que eu tenho aqui é só fachada, tá? Essa cara aqui... Eu já andei no meio de gente pior, gente maldosas. Eu sei a maldade, eu conheço a maldade. Eu sou... É porque meu coração, Deus conservou muito, muito simples, sabe? Deus conservou meu coração puro, mas assim, eu já vivi no meio da maldade, tá? Vocês não se enganem comigo, tá bom? Tem pessoas aí que tão fazendo videozinho aí, querendo mandar em direta pra outras, mas é carniça pura, entendeu? Na hora certa, na hora certa, as coisas vão... Cada um vai tomar o seu rumo, o seu lugarzinho, tá? Então, você que tá achando que é espertinha, que é a espertinha da rede social, você aguarde, tá bom? Porque a gente não deve usar as pessoas, não se usa ninguém, entendeu? Ainda mais em rede social, porque as coisas vão chegando num ponto que a... As coisas vão pro seu lugar, tá? As coisas vão pro seu lugar. Eu só quero que você entenda isso, tá bom? Porque... É um... Gente, esse YouTube é um Big Brother. Você pode ajudar e você pode também cair do cavalo, entendeu? É, eu... Você pode ter uma certeza, vocês podem ter uma certeza, meus inscritos. Eu não vou... Eu vou decepcionar vocês, talvez sim, entendeu? Mas eu vou fazer de tudo pra não decepcionar vocês, tá? Então, você que acha que é espertinho aqui, que vem... Que faz as suas tramóinha por trás e vem aqui e... E depois caga na cabeça dos outros, pode ter certeza que comigo não, tá? Você pode... Pode... Poderá usar outras pessoas, mas eu não vou ser usada, tá bom? Isso aqui é um desabafo, porque hoje eu tô nervosa. Tá bom? Então, não me tire pra Loki, não me tire pra YouTube trouxa aí, tá? Porque eu perco tudo, mas eu perco com dignidade, porque eu sempre fui digna do que eu falo, do que eu faço. Se vocês verem os meus vídeos aí, não... Tem... A única coisa... O único vídeo que eu apaguei foi um vídeo que eu fui muito... É... Que eu transmiti violência nos vídeos, entendeu? No meu, eu não tiraria, mas como as pessoas são muito... Os inscritos... Não os meus inscritos, mas as pessoas que gostam de dar opinião são muito... É... Opinhosas, que eu amo. Você pode deixar o que você quiser no meu vídeo, pode deixar... Tá? Só não deixando coisas... Palavras baixas pra mim, você pode deixar o que você quiser, tá? Você pode deixar a sua opinião pra mim, eu quero que você deixe a sua opinião pra mim, tá? Só que... Presta atenção, eu não tenho... Eu tenho... Pode ser que eu tenha essa carinha de boba aqui, mas eu não sou boba, eu já andei com malandragem, tá? Pra você entender, eu já andei com as malandragem, eu não sou boba não, fias. Tá bom? Então, ó... Fica de olho, fica de olho. Meninas, eu deixo um vídeo de desabafo, porque a gente... Eu vejo bastante gente aí fazer merda na internet, falar aí um monte de coisa, e eu não tinha falado ainda, mas agora chegou a minha vez, tá? Tchau, beijo!